Muito obrigada, Sr. Presidente, muito bem, Sr. Primeiro-Ministro, porque nós não andamos aqui a aprovar melhores condições de vida das pessoas para o Governo dar com uma mão e depois tirar com a outra, como é evidente, e portanto não poderíamos aceitar essa questão. Por outro lado, Sr. Primeiro-Ministro, a matéria das alterações climáticas, da sustentabilidade das cidades é, como sabe, o Sr. Primeiro-Ministro, uma matéria à qual os verdes têm dado uma profunda importância designadamente na resposta que o setor dos transportes públicos deve dar. E por isso damos uma especial relevância à questão do Plano de Apoio à Redução Tarifária, conhecido como a PARTE, e a garantia que eu quero aqui, os verdes querem aqui hoje por parte do Sr. Primeiro-Ministro, é de que esta redução tarifária ou este apoio à redução tarifária vale para todo o país e que os cidadãos não ficam prejudicados nesta redução tarifária dos transportes pelo facto de viverem fora de uma área metropolitana. Queremos essa garantia por parte do Governo. Queria, por fim, Sr. Presidente, e mesmo para terminar, dizer também aqui alguma coisa em nome dos verdes relativamente à matéria que outros grupos parlamentares já aqui referiram e dizer que os verdes não toleram violência gratuita, ela é sempre condenável, venha ela de onde vier, cidadãos contra cidadãos, cidadãos contra forças policiais, forças policiais contra cidadãos. A partir de casos, contudo, que vão sendo vistos, há uma questão que nós não devemos fazer, que é generalizar. Generalizar é sempre uma forma injusta de agir, mas também, efetivamente, não devemos menosprezar. E esses casos devem ser investigados e devem ser levados até às suas últimas consequências. E também sabemos mais que dignificar as condições de vida das populações é determinante e, fundamentalmente, do seu direito à habitação. Estamos em pleno século XXI e há pessoas que vivem em condições miseráveis de habitação. E, portanto, o realojamento do bairro da Jamaica é, na nossa perspectiva, também uma prioridade. Mas não é para formar guetos, é para formar inclusão de pessoas que é determinante. Assim como também é determinante dignificar as condições de trabalho das forças de segurança e, evidentemente, também combater todas as formas de racismo. Muito obrigada, Sr. Presidente.